E hoje a noite eu vou te rolar, você vai beber ou chorar, vai ligar Você vai beber ou chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou te rolando, vou pra prazer Você vai beber ou chorar, vai ligar Eu vou beber ou chorar, te domina, beijar, vai ligar Você vai beber ou chorar, você vai beber ou chorar, vai ligar Você vai beber ou chorar, vai ligar, vai ligar, vai ligar Você vai beber ou chorar, vai ligar, vai ligar, vai ligar Mas no jogo de novo, não revendemos a sua ação Que mando escolher a fome e o paredão Eu vou chegar, prepara, separa, sai, sai Você prepara que hoje a noite eu vou te rolando, vou te rolando, vou te rolando Você vai beber ou chorar, vai ligar Você vai beber ou chorar, vai ligar Você vai beber ou chorar, vai ligar Você vai beber ou chorar, vai ligar, vai ligar, vai ligar Você vai beber ou chorar, vai ligar, vai ligar, vai ligar, vai ligar, vai ligar De novo a minha vez, vai ligar Amém. 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 Amém.